Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro e esse é mais um Nitro Books, que é o meus vídeos com recomendações de leitura, principalmente de leitura de fantasia e literatura de especulação. E hoje eu trago uma fantasia nacional que eu li e gostei bastante, que é o Império de Diamante, do J.M. Beraldo, que foi publicado em 2015 pela editora Draco. Ok? O Império do Diamante, ele é um, ao meu ver, um excelente romance de fantasia, de inspiração africana, que isso que é o destaque dele, a diferença dele. E ele foi escrito pelo J.M. Beraldo, que é um escritor novo, ele é novo de idade e é novo dessa nova safra de escritores brasileiros de literatura de fantasia. É uma saga épica, o primeiro de três volumes, que se passa no reino de Miambe, que é um cenário inspirado nas antigas civilizações africanas. Miambe, que é o mundo do livro, ela é governada por um imperador deus que está prestes a perder o poder, depois de governar por séculos usando magias poderosas, servos sobrenaturais e sendo adorado fanaticamente pelo seu povo. Só que, na história, o império desse imperador deus está prestes a implodir porque está flagelado por uma seca sem precedentes e por uma guerra civil prestes a explodir e pelo misterioso abandono do próprio imperador deus em relação ao seu povo. E é nesse ambiente de inspiração africano que um grupo de mercenários, que são os protagonistas da narrativa, ele acaba envolvido nas disputas de poder desse cenário Miambe e ele enfrenta um monte de coisa, inimigos sobrenaturais, fantasmas dos passados, dos protagonistas, realizando missões suicidas enquanto investigam os segredos por trás do poder do imperador deus. E tudo isso dentro de uma leitura muito divertida, eu gostei bastante, cenas bem cinematográficas, pancadaria, cheio de reviravolta na trama e eu considero uma boa adição para a fantasia nacional. E sobre a fantasia, literatura de fantasia nacional, pelas últimas leituras que eu fiz nos últimos dez anos, contando a partir do lançamento de O Inimigo do Mundo, de Leonel Caldela, que faz parte da trilogia Tormenta, do cenário de RPG Tormenta, que é muito bom, recomendo essa trilogia para o pessoal que curte literatura de fantasia. A literatura de fantasia épica brasileira, ela tem passado por uma espécie de renascença, uma espécie de renascimento, com títulos excelentes sendo lançados todos os anos. Eu vejo também, a cada título que vai aparecendo, vai surgindo no mercado, um amadurecimento na prosa dos nossos escritores e que eles começam a ousar mais dentro dos cenários, da estrutura narrativa da literatura espada-magia. E dentro disso, o Império Diamante, ele traz para a nossa literatura uma proposta legal, que é uma literatura inspirada nos antigos reinos africanos, fugindo da tradicional inspiração europeia de fantasia medieval. Eu já conheço bem o trabalho do J.M. Beraldo, ele me enviou, fazendo aqui um disclaimer, ele me enviou esse livro, eu li, mas como eu só faço aqui o Mitrobux, eu só recomendo o livro que eu gosto, o livro que eu não gosto, eu não faço vídeo-resenha, quando eu gosto, quando eu curto mesmo, eu recomendo. Então, eu já conheço o trabalho dele desde o Véu da Verdade, de 2005, que é uma space opera muito divertida. O J.M. Beraldo, ele é um designer de games e de RPG e tem um site interessante, vou botar aqui no show notes, no link do vídeo, visitem lá para vocês conhecerem o trabalho dele. E eu acredito que nesse livro ele se superou, ele realmente está mostrando um crescimento muito bom como escritor, tem uma prosa amadurecida, está com um bom time de cenas, ágil, e a trama é de certa forma complexa, tem conspiração política, tem diversos grupos dentro do rei de Miambe, tem um toque mais realista. Ele intercala na trama o ponto de vista de três protagonistas, de maneira hábil, e o que faz o leitor experienciar o mundo de Miambe. E esse é um dos pontos fortes do livro, um dos elementos básicos de qualquer narrativa de fantasia, e é uma das motivações que a gente tem para ler fantasia, é ter uma imersão no mundo diferente, e esse livro cumpre esse objetivo. O cenário de Miambe é bem construído, bem trabalhado, tem elementos de diversas culturas africanas, antigas, rende na mídia, um ambiente bem diferente do medieval tradicional, ele é um mundo quente, cheio de comidas tropicais, tem até tapioca na história, vinho de palmeira. O cenário é integrante e faz parte da história, que eu considero o romântico essencialmente, além dos temas religiosos, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, ele é um livro mais sobre o Império do Diamante, descrevendo e jogando para o leitor quem é esse império. E o que é esse cenário? Bem, é um cenário do jeito que eu curto, é brutal, ele é cruel, ele é exótico, ele tem moralidade cinza, não é aquela coisa maniqueísta, certinha, bem, esses são os heróis, esses são os vilões, é bem mais cinza, é bem mais adulto. É um mundo patriarcal, é machista ao extremo o cenário, onde as mulheres são apenas serviçais e objetos de desejo, e os homens controlam praticamente tudo. Pode, parece ter sido inspirado em diversas culturas africanas antigas, como o Egito Antigo, com seus faraós deuses, o reino da Numídia, o reino da Etiópia, por exemplo, entre vários outros. Eu adorei, porque eu sou absolutamente fascinado por esse tipo de civilização, por essas civilizações antigas, Babilônia, tanta coisa legal para poder se inspirar. A narrativa é contada através de um ponto de vista fechado, é terceira pessoa fechada, de terceira pessoa, e de três personagens masculinos localizados em diversas facções dentro da trama. Dos três, o meu favorito foi o Raiz Kazin, que é um mercenário negro que acaba envolvido, contra sua vontade, nas tramas do Império do Diamante. Esse personagem é muito interessante, eu espero ver ele nos próximos volumes. É um personagem com conflitos internos, e eu considero que eu achei bem desenvolvido na trama, tem um bom arco de personagem. Os outros dois são um sacerdote e um governante, que oferecem pontos de vistas diferentes, e acrescentou bastante na história. O livro trata, em termos de tema, ele trata a problemática entre a religião e os fatos históricos, de como líderes carismáticos dependem da manipulação da história para manterem suas imagens perante aos que seguem, e também falando um pouco da irracionalidade do fervor religioso quando levado ao extremo. A prosa é seca, direta, sem muita firula, apesar de ter bastante exposição, o livro é relativamente pequeno, com os padrões de fantasia, ele tem 310 páginas, eu li no pau só, eu queria até mais. E que, por isso, talvez para manter a contagem de páginas pequenas, tem bastante exposição. Mas o cenário é muito interessante, então eu não senti, e as cenas em si são bem cinematográficas, são bem fluidas, que é uma coisa que eu gosto bastante. A trama é um dos destaques principais, que ela é bem amarrada, ela tem reviravolta, ela tem mistérios que vão sendo revelados ao longo da narrativa. Eu gostei bastante da parte mística, do cenário mostra a gente que é mestre de RPG, a gente sente que quando um mestre de RPG escreve uma história de fantasia, porque já tem aquela tarimba com criação de cenário, e eu gostei bastante do sistema de magia, principalmente dos primogênitos, que, para deixar a curiosidade para o pessoal que vai ler o livro, que tem interesse em ler o livro, os primogênitos são os guerreiros místicos do imperador, Deus do Império Diamante, eles são bem legais, bem sobrenatural aquela história, lembrou um pouco anime, de porrada e tal, achei legal. As cenas de combate são bem épicas e são perigosas e causam consequências para os protagonistas. Não é gratuita as cenas de combate. Então, fica a recomendação, eu recomendo o livro para quem curte narrativas de fantasia brutal épica, com cenas de combate, com cenas de exércitos, magia, violência, guerreiros pegando a porrada. O romance não, o livro não tem romance, claro, assim, até no começo eu achei que ia rolar um romancezinho, assim, não tem. Eu curto quando tem romance, eu sou romântico de natureza, lá o meu Marco da Caveira tem um romance misturado no meio, mas o livro que não tem aqui é mais a ação mesmo, porrada e tal. Tem, assim, com alguns personagens coadjuvantes. Também recomendo para quem quer uma variação interessante, divertida, com uma trama amarradinha, da tradicional fantasia medieval, essa aqui é de inspiração africana, quem curte as antigas civilizações africanas e quem curte histórias de espada e magia, mais ambíguas, amorais e com reviravoltas de roteiro. Então é isso aí, pessoal, se inscreva aqui no Nitro Blog, que é o meu canal aqui do YouTube, e fazendo marchando sempre, se precisarem de aulas individuais de inglês por Skype, traduções de inglês, revisões, ou até mesmo leitura crítica para autores, basta entrar em contato comigo aqui nos links aqui, Facebook, o Caramba 4. Ok? Um grande abraço e vamos ler, porque ler é doido demais. em pé, ó, em pé do diamante.